E depois de cinco anos sem horário de verão, o governo federal estuda a retomada por conta da seca no país. Ao vivo, Márcio Falcão tem mais informações. Márcio, o tema divide opiniões, a gente sabe, tem quem goste, tem que por qualquer motivo pode deixar assim, mas a verdade é essa, o governo federal já está estudando então. Boa tarde. Pois é, Sabrina, ótima tarde para você também e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. É uma discussão que volta a ser feita pelo governo federal por conta desse cenário grave que o nosso país vive com a escassez de chuva combinada a altas temperaturas. Essa seca extrema faz a alta cúpula do governo federal trazer essa discussão à tona mais uma vez, que é a adoção do horário de verão, que compreende aí no atraso em uma hora em relação ao horário de Brasília. A avançar, né, uma hora em relação ao horário oficial de Brasília. Por muitos anos essa prática foi adotada justamente como uma alternativa para tentar economizar energia, porque o que acontece? Esse cenário que nós vivemos agora é extremamente grave, já que uma boa parte do país depende da produção de energia por hidrelétricas, que são movidas, obviamente, por água, ou seja, necessitamos de chuva. Mas o Brasil vive esse período de extrema seca, por isso esse assunto volta à tona. Inclusive, nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que essa medida pode auxiliar na manutenção do preço da energia. Vice-presidente Geraldo Alckmin também se posicionou, disse que concorda com essa possibilidade, mas que, além dessa discussão pela adoção novamente dessa alternativa, é fundamental que a população ajude na economia de energia. O horário de verão funcionou ali ininterruptamente de 1985 a 2019, quando no governo passado foi suspensa. Sabrina. Tá certo, Márcio. Obrigada. E realmente divide opiniões, né, o que a gente está vivenciando aí, esses estudos estão acontecendo já para ver a possibilidade de ter horário de verão, sim ou não.